E morreu hoje no Rio de Janeiro o sambista Milky Zedek Marins Marques, o Quinho do Salgueiro. Ele tinha 66 anos e tratava um câncer de próstata. Quinho estava internado em um hospital da capital fluminense e morreu de insuficiência respiratória. Quinho foi um dos maiores intérpretes da escola de samba Salgueiro. E você não se esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.